Ai que delícia Ai que delícia novinha na minha cama Ai que delícia novinha na minha cama Eu perguntei seu nome, ela falou que mama Eu respondi o que? Ela falou que mama Eu levei pra maldade que mama na minha cama Eu levei pra maldade que mama na minha cama Ai que delícia é a que mama Ai que gostosa é a que mama Eu perguntei seu nome, ela falou que mama Eu levei pra maldade que mama na minha cama Ai que delícia é a que mama Ai que gostosa é a que mama Eu perguntei seu nome, ela falou que mama Eu levei pra maldade, que mama na minha cama Ai, 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 que delícia, é a que mama Ai, que gostosa, é a que mama Eu perguntei seu nome, ela falou que mama Eu levei pra maldade, que mama na minha cama Que delícia, novinha na minha cama Que delícia, novinha na minha cama Eu perguntei seu nome, ela falou que mama Eu respondi o que? Ela falou que mama Ai, que delícia novinha na minha cama Que delícia novinha na minha cama Eu perguntei seu nome, ela falou que mama Eu respondi o que? Ela falou que mama Eu levei pra maldade, que mama na minha cama Eu levei pra maldade, que mama na minha cama Ai, que delícia é a que mama Ai, que gostosa é a que mama Eu perguntei seu nome, ela falou que mama Eu levei pra maldade, que mama na minha cama Ai, que delícia é a que mama Ai, que gostosa é a que mama Eu perguntei seu nome, ela falou que mama Eu levei pra maldade, que mama na minha cama Ai, que delícia é a que mama Ai, que gostosa é a que mama Eu perguntei seu nome, ela falou que mama Eu levei pra maldade, que mama na minha cama Que delícia novinha na minha cama Que delícia novinha na minha cama Eu perguntei seu nome, ela falou que mama Eu respondi o que? Ela falou que mama Ai, que delícia é a que mama Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia